Eu queria agradecer aos organizadores pela oportunidade de estar mostrando um pouco do nosso trabalho, na pessoa do professor Jair, do Luiz, do Haddad, meu nome é Mário Juruena e eu vou falar com vocês sobre o impacto do estresse precoce na depressão de difícil tratamento. Eu sou médico psiquiatra, sou professor no King's College, no Centro de Doenças Afetivas, Departamento de Psychological Medicine, coordeno o serviço de depressões resistentes do Maudsley, o Maudsley Advanced Treatment Service, para depressões resistentes e bipolares resistentes ao tratamento. E vamos tentar trazer para vocês, nesse tempo restrito, um pouco do que a gente vem estudando sobre o impacto do estresse precoce na depressão de difícil tratamento. Meus conflitos interesses são principalmente verbas de pesquisa que a gente tem agora, europeias, britânicas principalmente, e a gente continua ainda colaborando com os colegas no Brasil. A indústria farmacêutica também tem nos convidado para ser parte do seu board, ser speaker, e eu tenho a honra de poder ser parte do board de instituições internacionais, ainda brasileiras, europeias, como Holanda, Suíça, mas principalmente britânicas. As minhas posições pagas são da universidade e do sistema de saúde britânico. A depressão é realmente uma doença bastante heterogênea, tem uma baixa confiabilidade diagnóstica, e isso tem impactado para nós pesquisadores, clínicos, poder realmente ter um desenvolvimento de novos medicamentos. Não é à toa que a gente ficou tantos anos aí sem conseguir desenvolver novos medicamentos. A maioria dos estudos tem trazido realmente um pequeno efeito, effect size muito pequenos, comparando com outras doenças. E se a gente for buscar marcadores de resposta terapêutica, biomarcadores, até mesmo estudos genéticos e de neuroimagem, a gente vai ver que nós temos muitos achados controversos e inconsistentes na literatura. Então, realmente a gente pode dizer, eu gosto dessa figura aqui, onde a gente tem basicamente diferentes indivíduos, e se a gente diz assim, qual é o diagnóstico da depressão? Cada um vai ter um tipo de depressão. Qual é o melhor tratamento para a depressão? Cada um vai ter um subtipo de depressão que vai responder melhor a um tratamento. E essa heterogeneidade tem dificultado muito os avanços na abordagem clínica. A consequência disso é que a gente trabalhando em cuidados terciários, a gente tem visto que praticamente 50% dos pacientes não vão ter uma resposta terapêutica adequada, não vão atingir a remissão. Isso vai trazer consequências grandes em relação ao risco de cronicidade. As depressões, as doenças afetivas em geral, são consideradas doenças crônicas e acabam liderando realmente as incapacitações não só na psiquiatria, mas na medicina como um todo. Então, os transtornos depressivos resistentes são considerados realmente algo bastante incapacitante, que pode levar a grandes perdas do indivíduo na sua vida, acarretando sofrimento não só para esse indivíduo, mas para a sua família. Os desfechos mais letais, sem dúvida, vão ser o suicídio, que são bastante prevalentes em depressivos unipolares, depressivos bipolares. Isso gerando um custo grande também para a sociedade, para os sistemas de saúde. As ligações afetivas precoces, o attachment, essa teoria do apego desenvolvida por John Bowlby, que mostra que realmente, como a gente está vendo nessa foto, essa criança acaba tendo todos os diferentes sentidos nesse contato com a mãe. Ela está enxergando a mãe, está ouvindo a mãe, está tocando a mãe, está sentindo o cheiro da mãe, está vendo o sorriso da mãe, está interagindo com as emoções da mãe. Isso tudo vai trazer um estímulo no sistema nervoso dessa criança, no sistema emocional, que vai ajudar muito ela a se desenvolver. E aqui também o pai tem um papel importante nesse momento. Você vê que a menina aqui está como se estivesse voando, como se fosse realmente uma pessoa que está saindo do chão. Então, essa noção de segurança que o pai passa para ela também vai trazer um desenvolvimento e um amadurecimento do sistema nervoso. No inglês, o Waddington já há muitos anos, dentro dos anos 40, isso aqui é uma publicação já mais antiga, dos anos 70, onde ele traz a descrição da colina epigenética. Então, como se fosse uma bola de snooker aqui, de sinuca, a gente vai ver que todos nós vamos herdar dos nossos antepassados genes e vamos ter uma predisposição já ao nascimento de desenvolver doenças na idade adulta. Esse processo vai, se sofrer um impacto ambiental precoce, aqui vocês estão vendo o impacto ambiental T1, que seria, sem dúvida, aumentar dramaticamente o risco de doença na idade adulta, jogando essa vulnerabilidade lá para frente com o passar do tempo. Se por acaso esse impacto já for mais adiante, vários estudos confirmaram isso mais recentemente, de que o impacto na adolescência de situações traumáticas aumenta o risco de doença na idade adulta. Então, não só psiquiátrica, nós estamos falando aqui de doenças também cardiovasculares, neurológicas, câncer, né? Então, esse impacto aqui na idade do adolescente já tem um prejuízo ou um aumento do risco de doença na idade adulta menor do que ocorresse na infância, né? A gente atribui isso muito já ao amadurecimento um pouco maior do sistema nervoso central e principalmente a proteção dos hormônios femininos e masculinos que são liberados na adolescência, levando realmente aí uma proteção, né? Vários hormônios vão ter um papel importante na maturação do sistema nervoso, né? E vão até agir com fatores protetores a situações estressantes. Então, isso beneficia e diminui o risco de doença se houver uma situação traumática na adolescência comparando com a infância, né? O que ocorre para nós clínicos em geral é você pegar alguma pessoa para tratar quando ela já está nessa fase bem avançada de doença, né? Então, já desenvolveu os estressores ao longo da sua vida e ao chegar numa certa idade vai ter uma doença que vai tender à cronicidade, você pode tentar tratar e vai ajudar muitas vezes essas pessoas, mas dificilmente, no caso das depressões de difícil tratamento, vai conseguir atingir uma remissão do quadro. Você recupera um pouco, diminui as consequências da doença, mas ainda com uma limitação, né? E sem dúvida que essas situações de estresse que foram vivenciadas por esses indivíduos ao longo da sua vida, aqui nós temos fotos de um estudo, o professor, o professor Martin Hutter, que estudou crianças romenas que foram colocadas em orfanatos sem as mínimas condições, né? E a gente vê claramente como isso marcou a vida dessas crianças que trouxeram realmente doenças na idade adulta, nessa corte bem clara, né, de sofrimento. A gente tem visto que vários tipos de abuso, abuso, seja ele o abuso físico, o abuso sexual, o abuso emocional, que muitas vezes também é negligenciado, né? E a negligência emocional. Vocês estão vendo essa mãe aqui? Ela está falando no celular, tomando seu café, olhando para o computador e a criança está aqui solicitando atenção e não obtém nenhuma atenção, né? Então, realmente, esses tipos de abuso e de negligência têm levado a disfunções importantes no indivíduo, aumentado o risco de suicídio, aumentado o risco de doenças, né? Estudos do NIA de muitos tempos já demonstraram claramente de que as experiências adversas na infância, né? Vocês veem que as amostras são relativamente grandes, foram replicadas depois, inclusive, em amostras maiores. Tem mostrado aqui que as crianças quase uma em três sofrem abuso físico, né? Uma em cinco vai sofrer abuso sexual, né? Os abusos emocionais não eram tão detectados na década de 90, começaram a ser mais estudados, detectados. Uma em três vão ter história de abuso emocional, né? As questões de conflito conjugal dos pais, separação, violência doméstica, abuso de álcool, né? Doença mental na família. Uma série de situações vão também impactar na saúde dessas crianças e no seu desenvolvimento, né? Então, a gente tem visto que esse impacto vai trazer consequências bem graves no desenvolvimento dessas crianças, né? Então, os sistemas de resposta ao estresse vão gerar modificações em áreas importantes na função cognitiva, como hipocampo, amígdala e córtex pré-frontal. Vão ter modificações estruturais já bem evidenciadas em vários estudos de neuroimagem em crianças que sofreram história grave de abuso e negligência. E a vulnerabilidade que os indivíduos vão herdar a partir de vivências traumáticas na infância vão na idade adulta, a partir de vivências recentes do estresse, como, por exemplo, sobrecargas no trabalho, violência, dificuldades conjugais domésticas, abuso de substâncias tóxicas, doenças físicas, clínicas, ou estressores ambientais que vão impactar em toda a sociedade, como guerras, pandemias, etc. Vão desencadear doenças depressivas mais graves, com maior impulsividade, com comorbidades graves, com transtornos de ansiedade, que levam a maior isolamento afetivo e o maior risco de comportamento suicídio. Há bastante tempo já é demonstrado, colegas aqui publicaram já isso há praticamente 15 anos atrás, que os indivíduos que têm história de comportamento suicida, seja ele ideação suicida, vocês estão vendo em azul, ou tentativas de suicídio, tiveram uma história de abuso físico na infância, ou abuso sexual na infância, isso é dramaticamente muito maior do que não ter história de abuso para o comportamento suicida. Então, realmente, o suicídio tem uma ligação muito forte com o abuso na infância, seja ele físico ou sexual. E a gente conseguiu já demonstrar que na relação com o abuso emocional isso também ocorre. Então, a gente sabe, por exemplo, do impacto do estresse no hipotálamo, na hipófise, liberando hormônios como a CTH, que vão liberar hormônios da suprarenal, e esses hormônios vão ter impacto no feedback negativo para poder realmente, que o indivíduo deixe de sofrer esse estresse. E vão ter também consequências na relação com o sistema imune. A gente tenta ver que vários colegas vão se dedicar a estudar somente o sistema imune com o marcador biológico, mas a relação do sistema imune com o nosso sistema anti-inflamatório, o sistema com os glicocorticórdios do eixo hipotálamo e hipófise adrenal, é uma relação direta. Então, não tem como você somente propor a avaliação de citocinas e outros marcadores inflamatórios se você não tem um entendimento da modulação desse sistema que se sobrepõe ao sistema imune. Esse é um tema interessante de se discutir. Esse outro estudo interessante aqui com a Clara, foi minha aluna de mestrado também, mostra claramente o processo de subtipos diferentes de estresse traumático na infância vão gerar diferentes vulnerabilidades para doenças mais específicas. Então, por exemplo, isso a gente confirmou num outro estudo aqui com o professor Tony Clear, onde o impacto dos traumas da infância, das adversidades da infância, aumentavam o curso de doenças mais crônicas, como as depressões resistentes. Então, nessa amostra de indivíduos com depressão resistente, cerca de dois terços tinham realmente um quadro de trauma grave. O prognóstico desses indivíduos com depressão resistente era pior. E fazendo o link com o que a gente achou nessa revisão sistemática, um subtipo de abuso, o abuso físico, predisse nessa amostra o risco de depressões psicóticas. Então, os indivíduos que tiveram mais grave história de abuso físico eram aqueles que tiveram maior predisposição a desenvolverem depressões psicóticas na idade adulta nessa amostra de indivíduos com depressão resistente. Além da questão do suicídio, que nós já falamos. Então, tudo isso tem se somado para a gente tentar entender melhor esse conceito de depressão resistente, que na realidade é um conceito que vem da biologia, da biomedicina, da oncologia, que os tratamentos levam à cura ou não levam à cura. Então, a gente sabe claramente que os tratamentos para depressão resistente têm sido considerados, em geral, a maioria dos estudos e das instituições que avaliam, como a FDA ou a MEA, que na Europa, têm considerado não resposta a dois antidepressivos na dose adequada, no tempo adequado. A gente sabe que isso é variável para o indivíduo e a cura, como é o modelo onde se originou esse conceito, que foi propriamente desenvolvido por John Rush também. O mesmo John Rush desenvolve o conceito de depressão de difícil tratamento, onde vai se integrar aspectos da família, aspectos ligados ao próprio paciente. O modelo mais de depressão crônica, onde os velhos aspectos biopsicos sociais são reintegrados, a capacidade do indivíduo, a otimização ligada àquele episódio depressivo, uma visão mais dimensional tem sido proposta. O que a gente vê nesse slide claramente é que esse primeiro item aqui, nessa abordagem dimensional, o fator de tratamento é a depressão resistente. Então, a depressão resistente vai avaliar só esse, não vai avaliar fatores pessoais ou fatores da doença, vai avaliar quantas vezes falhou o tratamento, a natureza do tratamento, se foi combinado ou não, se usou na estimulação ou não, uma tolerabilidade, aderência, às vezes, nem é avaliado para praticamente esses aspectos. Na depressão de difícil tratamento, vai se integrar aspectos genéticos de vulnerabilidade, essa questão do trauma da infância é valorizada, questões do impacto ambiental, psicossocial recente também, e fatores específicos da doença, se é uma depressão unipolar ou bipolar, a idade de início, o curso, se é crônico ou não, se tem ou não psicose, como nós falamos, e a comorbidade para ansiedade, personalidade, abuso de substâncias é valorizado. Então, a gente tem claramente que a depressão com a história de estresse precoce é um subtipo diferente. Os adultos com estresse precoce vão responder a diferentes tratamentos daqueles indivíduos que não têm uma história de trauma na infância. Isso está claro em vários estudos já, alguns já replicados, outros não. O mais clássico é esse, que mostra a combinação de antidepressivos com psicoterapia como aquele que vai melhorar mais, vocês estão vendo em verde aqui, as depressões com a história de trauma na infância. Aqui nós temos a escala de Hamilton e a pontuação mais significativa. Na prática clínica, no Reino Unido nós temos dificuldade às vezes também, os indivíduos vão esperar seis meses, talvez, por uma terapia cognitiva no serviço público e muitas vezes mais de um mês para receber um antidepressivo de um cuidado primário ou um cuidado secundário. Então, poder priorizar quem vai primeiro para a psicoterapia, quem vai receber o antidepressivo é uma questão importante. a gente tem visto que a depressão crônica, o tratamento com trauma na infância vai se beneficiar mais de psicoterapia do que medicamento sozinhos. É claro que a combinação ainda é melhor, tanto para a resposta terapêutica como para a remissão como vocês estão vendo aqui. E aí, sem dúvida, que a terapia cognitiva combinada com a medicação vai ser importante para gerar esse tipo de melhora neurobiológica por inibição. Então, tem uma série de abordagens que pode realmente recetar, e medicações vão fazer isso também, de recetar memórias que estão armazenadas de maneira traumática e geram respostas emocionais disfuncionais nesse indivíduo. Então, poder combinar essas abordagens cognitivas com medicações que possam levar esse indivíduo a não ter essas memórias traumáticas tão presentes, sem dúvida que ainda são desafios, mas que já trazem benefícios para alguns pacientes. Para concluir, então, estou estourando o meu tempo, eu diria que as depressões resistentes elas não captam a perspectiva completa tanto para a pesquisa como para a clínica, estaremos voltando para aquela questão inicial da heterogeneidade, se a gente for seguir esse modelo, e a depressão de difícil tratamento ela traz uma perspectiva de manejar uma doença crônica como as diabetes e as hipertensões e apreciar a heterogeneidade que existe na apresentação dos diferentes quadros depressivos. Isso tudo pode trazer uma perspectiva importante de entender o abuso e a negligência a partir também daqueles indivíduos que tinham vulnerabilidade e sofreram histórias traumáticas. Claro que existem aqueles que vão sofrer histórias traumáticas, na infância e na adolescência, mas vão ser resilientes a isso. Isso também é importante de se estudar. Mas essas abordagens sem dúvida que vão trazer uma melhor perspectiva para poder otimizar esses tratamentos. Mas ter claro de que essas cicatrizes da infância vão se manifestar de alguma forma na idade adulta. Nossa vida é realmente algo longitudinal, não temos cortes transversais somente e qualquer experiência vivida de alguma maneira ela vai ter consequências em etapas posteriores da sua vida. Eu concordo com essa afirmação do OMS de que as doenças mentais são doenças crônicas das crianças e dos jovens. O meu e-mail para contato, por favor, se vocês tiverem dúvidas, comentários, me escrevam mario.juruena arroba kcl.ac.uk Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, o convite dos organizadores e me coloco à disposição para a gente poder conversar em algum outro momento. Obrigado. Obrigado.